estamos aqui em gravatar passando as férias de dali pietro pietro fala aí galerinha e aí galerinha do youtube e aí como é que tá aí o pão com salsicha é o bicho não é isso aqui daqui ó é isso aí tá vendo tu o idoso nunes te prepara boy o wilson é o wilson kinder está entrando com tudo no youtube brasil valeu gostou não tem pimenta ninguém teve um que não gostou tá ruim tá ruim mas tá bom e galerinha tá ruim mas tá bom é isso aí galerinha termino finalizando aqui um pequeno vídeo aqui se prepare que amanhã tem muito mais vídeo para vocês sempre dando aquele like gostei né o like compartilhando esses vídeos e não se esqueça da primeira coisa é se inscrever se inscrevam no canal que o wilson kinder está entrando com tudo no youtube brasil valeu galerinha do youtube